E nesse carro de merda seu Isso é uma praga que não acaba, continua na mente Tudo culpa porque ele cantou o Homem Macaco E eu tô gravando, nós jogando o The Crew Eu duvido que você faz um tease do meu canal futuramente Eu também duvido que eu vou ter vontade de fazer Sua mulher vai cortar seu couro quando ela souber Ela tá sabendo, idiota, você é um mané O pão vai quebrar por o seu lado mesmo que ela saiba Para de encher o saco, seu Homem Macaco Pega no meu saco Não pode falar essas coisinhas aí no meu canal Esse canal seu não presta porque não fala palavrão Um minuto de silêncio agora Quem disse que falar palavrão é bom Mas que saco O homem gosta da xingaria do outro homem O povo nem tá sabendo o que a gente tá conversando esquisito assim Então vamos lá Esse aqui é o Jamal Barbudo do canal Jamal Barbudo Aqui quem fala é o Zico E o Vovô Zico também tá aqui Primeiramente você consertou seu microfone Ah espere, espere, espere Não, não consertei o microfone não Mas põe aquela parte Pra me editar depois e eu não lembrar Quer dizer, eu lembrar Não, o vovô lembrar Não, eu lembro e o vovô faço Beleza vovô? Tá bom Põe aquela parte onde o Jamal Barbudo Ele fala O vovô Zico E aí eu não escuto ele O vovô Zico O vovô Zico E ficou desse jeito assim No gameplay que a gente jogou De... Jogando League of Legends Todo mundo a DC Acho que era isso O vovô Zico O vovô Zico Agora eu tenho que explicar Jamal O que que a gente tá falando É porque Tem aquela musiquinha que fala assim E aí eu cantei essa musiquinha Porque eu tava trolando O Jamal Porque eu tinha lembrado Dessa música Que não sai mais da minha cabeça Depois de dois dias De ter ouvido ela de novo Não sei aonde A música te gasta Isso tem anos e anos Que tem esse negócio aí E todo mundo Acho que já ouviu falar isso aí Pelo menos uma vez Alguém falando isso Eu não sei porquê Mas essa música Não sai da cabeça da gente Depois que a gente ouve Mesmo depois de dias É uma coisa muito louca E tem algo tipo De primata mesmo De primitivo nisso Porque não dá pra entender Racionalmente O porquê que isso acontece Você sabe explicar Jamal? Olha É o fato da música Ser fácil de cantar E parece que é Contagiante Eu acho que é Acho que é porque Meio que grita assim Sei lá É tipo Lá veio o homem macaco Correndo atrás de mim Você desafinou Na hora que fala O homem macaco Tipo isso Entendeu? Aí ó Agora não vem nada pra mim Eu fiz um teste de habilidade Aqui e não vem nada Cara Eu tô tentando platinar Aqui Essas negócios De mercadoria Sei lá o que Mercadoria esperta Mas isso aí Essa mercadoria esperta Você ganha Tipo Pode vir uma mercadoria Diferente Essa mercadoria esperta Pelo que eu entendi E que já aconteceu comigo É que Só espera Só um minutinho Só um minutinho E dá um pause No praia Porque minha mulher Me chamou Pera aí Tá bom Oi Deu banho até agora Voltando aí Rebobina Rebobina Ah tá Ai ai É o seguinte Hum É que tipo assim É Eu esqueci Nós estávamos falando Mercadoria esperta Ah é Da mercadoria É tipo Você pode vir adesivo Quem sabe aqueles adesivos Que custa cento e tantos mil Tudo e tal A maioria dos adesivos Da Ubisoft Pode vir aqueles negócio lá Pode vir uns outras paradas também Tipo Cor Que você ainda não comprou Aí pode vir uma cor Qualquer aleatória Porque são milhares e milhares de cores Acho que pode vir peças de carro também Eu não sei dizer exatamente Porque eu não li sobre E tem também o fato de por exemplo Todas as cores do jogo eu já comprei Então não tem como vir pra mim de bônus mais Agora adesivos tem Eu não sei qual é esse tipo de adesivo que podem vir Aí Aí que vem a minha dúvida O que é bom Ou o que é ruim Por exemplo Se pode vir qualquer tipo de adesivo E eu acredito que aconteça isso Então Pra mim é ótimo Porque os adesivos mais caros Que são esses da Ubisoft Não só porque são os mais caros Mas também que eu não gostei tanto Esses pra mim não vieram nenhum Mas tem adesivo de países também Que eu não gostei E tipo Esses eu deixei pra comprar no último Pra quando sobrasse muito dinheiro E tu tava falando assim Ah vou acabar de gastar essa grana aqui Vou comprar Esses Essas bandeirinhas aqui Só pra falar que tem também Comprei tudo no jogo E pronto acabou E 100% zerado Tipo Mas tudo da minha mercadoria esperta Não tem nenhum aqui Eu tô tentando patinar Pitomba do Redução de peso aqui Não consigo pô Quando você ganha isso aí Mas tá vindo Tá ganhando alguma coisa Tipo Vem um Ah vem capô Roda Aí ó Que beleza Não Beleza do caramba Eu quero ganhar Não é uma redução de peso Você tá ganhando dinheiro Você tá ganhando dinheiro Não tá gostando Tá vendo gente O dinheiro não é tudo Não Eu quero redução de peso Pessoal Redução de peso Meu carro está com level 26 De redução de peso Uma dieta vale muito mais Do que grana Roda Você ganha de presente Entendeu Então tipo Você vai fazer aniversário O amigo seu Que é mecânico Vai fazer aniversário E você pensa assim Ah vou dar aquele Vou dar quatro rodas Pra ele Diamantada Seu que Papapá De liga leve Ele vai adorar Pra pôr aquele carro De lá no valor De nove mil reais E tudo Esse não Ele tá meio Pouca cima do peso Você dá ele um Daí de shake Um Como é que chama ele? Aquele outro Tem um Total shape Não mas tem Como é que chama aquele Porto de propaganda Nada a ver Todo mundo põe no carro Adesivo no carro Muita gente que vende ele E pra mim ter moto Tem que ter Tem que ter A DLC Dinheiro Aí debito o dinheiro Pra comprar a DLC Então a moto só aparece pra mim aqui Mas eu não consigo obter ela Não É Tem uma Olha que legal Olha que você pode experimentar elas Olha como é que a Ubisoft é tão legal Ela colocou os carrinhos aqui Tudo no outro Pra comprar com dinheiro real mesmo Você não tem chance nenhuma De comprar com dinheiro do jogo Ah Isso é o monopólio da Não Não Todos tem como comprar Com dinheiro do jogo Não tem nada que é exclusivo Com dinheiro Olha que a coisa Que você realmente tem que gastar Um dinheiro a mais Mas é a mais Olha o minuto aí Olha o minuto aí Depois você continua falando Tá bom Você fala muito Zico Tá vendo ninguém aguenta Não vovô É porque Olha lá Olha lá Escuta O meu AD é pra agampar o play lá Olha Parece que ele tá respirando Mas não é não É o ventilador Lá na casa dele Gente Olha lá Tudo que eu vou trocar de carro Mas eu não vou trocar Porque eu vou fazer o vídeo Dos carros quase todos Pra vocês de deflu Mesmo que vocês não gostem de deflu Eu vou fazer assim mesmo Quem gosta de carro Vai querer vir Tá Então eu tô evitado De trocar Porque Vai perder os detalhes Do tipo que eu vou mostrar no vídeo Vocês depois não vão querer ver o carro mais Sacanagem Zico Ai vovô Tem um pouco de Nem mistério que fala Não como é que é aquele negócio Que o John Kleber faz demais No programa dele Ele faz muito... Eu também esqueci o nome Que coisa Sempre quando você esquece o nome Eu também esqueço Por que será? Nem imagino Nem imagino A gente fica falando sozinho Vamos cortar o vídeo Assistindo em certeza Que eu tô assistindo em certeza Deixa eu confundir Que não acompanha o canal E o que você faz? Você fica toda hora? Toda hora que eu tiver que comentar Eu vou ter que falar que você Sou eu e eu sou você? Não É... Melhor não falar isso nunca Tá bom, nunca vou falar isso. Você não é eu e eu não sou você. Vou te mentir pra... Tipo, você não dê disso, né? Ok, novamente. Oh, você chegou... Você lembra do que a gente tava falando? Não. Eu também não. Nós tá falando... Ah, eu sei, lembro, sim. Nós tá falando da moto que precisa de dinheiro pra comprar a moto. É verdade. A moto que precisa de dinheiro pra comprar a moto. Já, amor. Já limpei. Ó, você vai ter que cortar as paradas do seu vídeo aí, velho. Claro. Aqui. Aqui, tipo assim, não tem problema fazer propaganda nem nada. O canal do Jamal Barbudo vai voltar. Você ficou sabendo disso? Tá bom, vou cortar essa parte. Ah, é. Tá, o canal do Jamal Barbudo vai voltar, mas vai voltar totalmente diferente. Nossa. Vai voltar... Ô... Ô... Pra não ter o pi, né? Vai, vai voltar diferente. Tô acabando com a minha Ferrari aqui na terra. Vou sair daqui. Ela não merece isso. Deixa eu ver aqui. E depois no outro vídeo nosso, então você dá as... Tô vendo que as vezes você ainda tá reformulando ainda como que vai ser. Então aí depois você dá o... Tipo assim, o bizu de como que vai ser tudo certinho. Pra fazer a minha vida. Eu vou fazer o teaserzinho. Dele. Beleza. Aí eu vou fazer o teaser do canal aí. Mais ou menos ano que vem eu vou voltar todo todo. Hum... Essa é uma boa notícia. Vai ter uma participação especial. Ah, ah, ah. Você vai me chamar? Vai ter várias participações especiais. Já teve que... Já teve que meio que corrigir assim. Não, vai ter participações especiais sim. Que... Qual é essa participação especial? Vou chamar Vovôzô. Vovôzô. Vovonete. Vovôzô. 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 Já não vou ter coragem. Vovôzô. Vovôôzô. Vovôzôô. O xmanal. É meu também. O... O merigão. Você... Você fica falando esses negócios aí tudo aí ó. Se eu fosse eu ser chamado era eu. Que esses heróis dirizão sabe de nada. O zí thermometer quanto tá língua. Sai pra lá moleque. Quem tô falando? João. Ó. O jamaal. Agora tem que cortar. Ah. Então não sei. Não sei se tem que cortar. Tem que cortar? Tem não, cara. Eu não ligo, não. Ó pronto. Senhor Jaume, nós não vamos cortar então não. O pó vai quebrar lá. Você vai... Ah, você vai mostrar sua cara no canal, não vai? Tipo isso também. Hum, vai ter facecam. A cara tá aparecendo... A barba tá crescendo bastante. Você fez cirurgia plástica? Não, ainda continua feito do mesmo jeito. Coitado. Então melhor deixar essa parte pra lá, cara. Tipo, deixa só o jogo mesmo. Então foi o seguinte, vamos falar um pouco agora do... Do The Crew que a gente tava falando. Não vou não, que eu vou encerrar esse vídeo aqui que tá ficando muito longo. E a gente fala no The Crew no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Tritando com o lago querendo me pegar. Essa tag Mamba Negra. Continua. Como é que vai ser o nome do seu computador? Mamba Negra. Mamba Negra. Não. Mamba Negra não. Não, 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 não. Não, já comecei a gravar. Agora é Mamba Negra. Mamba Negra.